aliás, Serjão, agora que eu citei o negócio do cinema, eu queria te fazer essa pergunta vi também, recentemente, no canal do Neil deGrasse Tyson, ele fazendo um checklist de obras de ficção com base em assim, ele passa um pano pra alguns conceitos ali, porque ele gosta muito do filme ele fala sobre De Volta pro Futuro, por exemplo a gente sabe que é meio difícil de viajar ele disse que não gostou do 2 e ainda menos do 3 mas ele nem usa uma base científica pra isso mas em alguns outros casos ali ele usa uma base científica pra analisar você poderia citar alguma obra e não necessariamente sobre ela ter lastros na física real e tal, mas assim, alguma obra de ficção que você fala, essa me bate no coração, velho cara, então, né, eu sou tem o pessoal que eu gosto de todos, primeiro que eu gosto de todos, cara, todos, eu acho legal pra caramba que bate no meu coração é Armagedon, sério eu vou falar porque que bate no meu coração é Armagedon a música é legal pra caramba, né mas tem o Bruce Willis que é um protagonista do filme ele faz o que eu fiz durante muitos anos que é furar posto petróleo caralho, é verdade é verdade caralho ele é perfurador de posto petróleo tão medíocre, brincando mas tem tudo a ver ele é perfurador de posto petróleo, cara tem aquela história, né o mundo ó, temos que tomar uma decisão pra salvar o mundo eu vou treinar um astronauta pra furar petróleo ou vou treinar um petroleiro pra virar astronauta é isso aí vamos pegar o cara do furar e vou ensinar ele a ser um astronauta é isso aí muito foda aquele começo lá na plataforma esse e um outro que chama O Núcleo já viram O Núcleo? Núcleo o Núcleo é que o núcleo da Terra para e eles vão fazer uma nave pra entrar no fundo da Terra esse é muito tosco e eles vão jogar uma bomba nuclear no núcleo da Terra pra o núcleo da Terra voltar a girar como se fosse um desfibrilador e esse eu gosto porque o protagonista do filme ele é geofísico e eu sou geofísico caralho tem que gostar disso aí, né lógico, lógico mas fora isso, cara pra mim o melhor de todos é Interestelar não tem jeito, entendeu? não tem como tirando os que são baseados em fatos reais assim, tipo o Primeiro Homem que é a história do Neil Armstrong o Apolo 13 e aquele Mulheres Além do Tempo lá, né sim, vai esses aí são mas aí são baseados em coisa real os que são mais de ficção Armageddon, eu gosto Impacto Profundo que vem um pouquinho antes de Armageddon ele tem uma importância muito grande cara porque aquele filme ali ele existiu foi quando começou essa preocupação da gente ter esses impactos com a Terra e tal saquei, saquei então acaba tendo uma relação isso é uma coisa que vai se repetindo ao longo do tempo, né a ciência e a cultura pop uma vai bebendo da outra ali, sabe isso aí é um negócio legal muito foda então eu gosto desse aí eu gosto muito de Gravidade também sim e eu acho que Gravidade eu gravei até um Nerdcast lá com os meninos ah, legal Gravidade acho que ele tem toda uma outra interpretação sobre Gravidade, entendeu o Gravidade ele relata de maneira bem interessante essa questão de uma cadeia de eventos que poderia acontecer isso, aquela é um efeito que pode acontecer mas a gente tem mas tem uma outra análise é mais profunda no Gravidade, entendeu que é o lance dela do que ela tá vivendo até das posições que ela fica meio fetal então aquilo ele tem uma outra interpretação a Origem não te pega não? eu gosto da Origem também e ele acho que não gosta, né eu gosto ele não gosta? não, eu gosto ZTzinho lá peraí, não, não a Origem não, a Origem é Inception ah não, peraí como que é o do do ZTzinho lá se comunicando, cara é o Chão? ah tá, não a Chegada a Chegada eu gosto de A Chegada mas o Neil de Graça então o Neil de Graça ele tem críticas a fazer o que o da Chegada é você se comunicando com ZTs vamos dar spoiler, né que aí o cara descobre que eles escrevem ao contrário aí o Neil de Graça se fala lá no TIR depois assista o vídeo dele lá que é legal ele fala que não, isso aí nada a ver que o jeito mais fácil teria ler um hierógrafo na verdade a grande crítica dele com relação a Chegada que eu acho um baita filme mas ele tá certo na crítica é você tem uma nave alienígena você tá tentando decifrar o que eles estão tentando falar e você manda uma linguista e um militar é isso, né é a menina lá a ruiva e um cara é isso ciência é feita com são dois seres não tem uma equipe tem toda uma equipe mas assim o contato direto é com esses dois com duas pessoas não eu vou lá trocar uma ideia com ele e vai descobrir que os caras escrevem olhando pro espelho, né é bem, é bem é meio que uma ideia tipo ela é a que quer comunicar ele é o que quer a violência, né isso e aí vamos mandar esses dois é meio louco é a Chegada assim desses temas eu não gostei muito desse do Adam Sandler eu não gostei eu não vi ainda eu não vi esse esse aí eu não curti muito mas também é porque a pegada dele é uma outra coisa mais, né não olhe não olhe, não não olhe pra cima não olhe pra cima não olhe pra cima eu acho legal pra caramba bem interessante o Gravidade tem um negócio que me irrita profundamente que o próprio Neil fala disso que é o momento em que tá aí a Sandra Bullock num canto da corda e o ah sim e o bonitão lá no outro George Clooney e o George Clooney no outro e tá rolando tipo ele tá sendo puxado aí você fala mas ele tá no espaço você dá um toquinho na corda ele volta não precisa fazer aquela força toda ele lá vou ter que soltar a corda senão você vai junto quem vai junto? ela tá presa você tá solto ela faz assim ela dá uma desbigadinha você vem voltando aí ele solta o gancho e é puxado pro infinito quem? você tá do lado de um buraco negro? você tá sendo puxado por quê? você tá no espaço, mano isso não faz o menor sentido do Star Wars, né que fica não faz som no espaço por que ele tá tentando mas aí que tá o negócio do som no gravidade é legal pra caramba porque é um negócio que te quebra você vê gravidade na hora que as naves batem que você tá esperando uma puta explosão é silêncio total isso aí é legal isso aí o cara mandou bem é uma decisão artística muito boa muito boa e um filme que você odeia você tem? cara, dessa então o aquele A de Astra eu não gosto muito cara eu desisti do filme na marca de tipo 25 minutos eu falei nossa chato pra caralho mas eu não deixo mas acho que é só passageiros eu acho legal pra caramba aquele que o cara eles estão viajando no sono criogênico aí dá um pau o cara acorda depois vai lá e acorda a menina aí vira aquele drama com a Jennifer Lawrence e o Star Lord lá tem o Chris Pratt isso eu perdi em Marte gosto muito perdido aí tem os copos plantando batata aí é o Interestelar e perdido em Marte porque aí a gente coloca esses aí no que a gente chama de Hard Sci-Fi você tem a ficção científica e você tem o Hard Sci-Fi são filmes que são ficção científica que não são baseados em coisa real mas que tem muita coisa real muito lastro na ciência mesmo na física o Pergido em Marte tem o nome das coisas é tudo a maneira as tempestades as crateras a nave que ele recupera pra se comunicar que é a Pathfinder que tá lá em Marte e tudo então isso aí a gente chama de Hard Sci-Fi o lance de plantar batata que é um negócio que a gente comprove no laboratório que daria pra fazer o autor o Andy Weir o autor ele assistia aulas na faculdade ele foi fazer aula como ouvinte pra aprender e tudo é um cara muito foda mas o Neil ele desbanca uma parada de Perdido em Marte que eu falei caralho eu não fazia a menor ideia o Neil deGrasse Tyson disse que inclusive ficou muito honrado porque o Andy Weir falou eu escrevi esse livro pensando se o Neil deGrasse Tyson ver será que ele vai provar e o Neil deGrasse disse que ficou muito honrado mas que não poderia deixar de apontar aquela tempestade que tá acontecendo aquela tempestade inicial aquilo não é preciso cientificamente uma tempestade em Marte dada a atmosfera que é muito diferente da nossa seria uma brisinha só que ali o filme relata como tem que ir embora com emergência senão foguete vai tombar isso não é possível dentro da ciência de Marte certo? caralho na velocidade mas o negócio de Marte é que Marte tem tempestades globais que tomam o planeta inteiro e eu acho que ele quis representar isso só que pra ir pra uma decisão cinematográfica ele pôs aquilo lá é igual no Interestelar o Buraco Negro lá o Gargântua o Gargântua ele foi feito baseado numa simulação numérica mesmo virou artigo científico e tudo só que ele mostra igual é a foto do Buraco Negro que um lado é mais brilhante do que o outro quando o Christopher Nolan viu aquilo ele falou não, eu vou colocar brilhante ele inteiro foi uma decisão cinematográfica dele então assim os físicos caem matando nisso podia ter representado como é mesmo ele falou não, mas cinematograficamente melhor é assim vai chamar a atenção mais assim né então aí vai mas são filmes também que o Interestelar ele tem a vamos dizer ali a consultoria de um ganhador do prêmio Nobel que é o Kip Thorne amigo do Stephen Hawking tem até o livro que é Ciência do Interestelar que eu queria muito ler é legal pra caramba e o Perdido em Marte tem também uma consultoria de uma galera muito pesada da NASA e tudo em cima por isso que a gente chama de Hard Sci-Fi sim isso eu acho incrível mas aí também tem isso quando é um Hard Sci-Fi qualquer deslize ele grita mais no olho do especialista exatamente quando é só uma ficção você meio que deixa ali releva aquilo ali sim anáquil passa Transcrição e Legendas Pedro Negri